E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo E aí vem balançando a mão, eu vou te explicar, tenta balançando a lâmpada pro gênio chegar Aí cê faz o desejo e faz as coisas mudar, faz do jeito que eu vejo que eu sou capaz de enxergar O meu dia tá chegando, eu sei que um dia vai chegar, eu que tô correndo atrás foi pro meu sé que eu fui buscar Claro eu vou chamar o gênio, não tenho dó, cê sabe não falta oxigênio Quando eu rimo, eu animo, cê tá louco de ox, olha pra eu rimando e fala, ó que gênio Você falou que eu brinco com as palavras do universo, brinco com as palavras prado, broto no prado Faço uma salada e você caiu na cilada Aê, só era meu mano, deu vacilada, eu acho que tua mente não tá vacinada Cê tá ligado meu mano, o seu preço ele é morno, sabe porque eu entrei no ferno? Porque dele eu sou dono, então já era meu mano, você me irrita, hoje cê vai entrar mas não é como visita Aê, aê, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério mas eu mando tão bem que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho, não testa sua fé cada um com teu evangelho Demorou mas aqui é sério, cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada Realmente é um gênio forte pra uma rima fraca Ei, toquei meu mano aqui é dois, eu dancei pro play e esparquei um playboy Aê, não meu mano sabe que eu sou chutebalde, esquece o play, o cut é underground Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espancou um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater que a favela tá dominando Meu mano sabe que eu faço frio Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado Tudo bem meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o leão, o legado Esse é seu fim, claro que vai ter vários mano Igual você que se inspira em mim E você e vários cara Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa sua bola que hoje em dia já é minha vez Prado, sei que no final de tudo você constou aqui Mano, aqui na roda Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo, também sei que cê é foda Só que no final de tudo, meu mano Tô fazendo tudo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda e eu te respeito Por isso cê respeita também casa lá sua frente Tô querendo fazer rima, mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui com respeito Pois toda vez meu mano eu fiz isso Verso verdadeiro, só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa, mano, versiprosa Só que no final de tudo a rima é oreca Eu escrevi letra desde pequena Então fazer rima é igual andar de bicicleta Meu filho, sem problema, cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo é só respiração Manter a calma, ter uma disciplina Só que você não entende Que na batida você que suspira Toma cuidado, a Levinz que respira E se ela respira, ela não é a mira Então respira, que o grado é um tiro de bazuca Porque no versiprosa cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado, minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando quem eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Tá ligado que nós segue locomovendo Que o povo até veio no fatality Eu vi que o tempo tava passando Eu tava perdendo Mas aí eu nem preciso rimar mais Cê tá ligado que eu sou da zona norte Até porque o nocaute cê já tomou E soco depois do nocaute O juiz disse que não pode Eu sei que cê é brabo e na batida vai além Só que às vezes a sua maenta Que vai te fazer refém Sei que cê é batão nos caras e eu bate também Então respeita que história a gente também tem Respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo Eu só tromo quem é mandar bem no ringue Então só abaixo pra ver seu gancho Na verdade, mano, não é gancho Na batida você se prepara Não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a Levinsky rima é direto, soco na cara Eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço frio Não tem como chegar, eu tô no top Eu desci pra saber cair Tudo bem Aqui na disciplina Não tem problema, mano, que na batida ensina Sabe por que é na disciplina? Eu vou descer uns três degraus Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu e tá se rebaixando Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando Eu não quero ser igual você na batida brincando Você que chegou e falou que tava balando Vamos fazer diferente pra ver se desenrola Não vou fazer baixar degrau, vou fazer abaixar a bola Não vou fazer lá subir Que eu sou o Roberto Carlos na forma de um MC Ronaldinho O bruxo, o mágico da pista Matando todos os comédia que é direitista Tirei aqui Tá animado, tá animado É foda 3, 2, 1 Ima 3, 2, 1 Ima É foda, deve ficar de brincadeira Hoje o coco do Johnny vai ter se enrolando uma laveira Cê acha que cê tem muita relevância Ô Yu-Gi-Oh, cê é a carta básica ou o pote da garância Tá ligado? Ô Johnny, cê deve tá de brincadeira falando que nada é pior que você Falando isso pra essa batalha inteira Você que se acha em cima de um pote Ele acha melhor que os outros Ô excesso de ódio É excesso de ódio assim que eu subi no pote Porque pra tá de pé minha mãe tava de joelho Ele é a carta magia, baralho no Yu-Gi-Oh E hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos Tô chapado e tô sentado sem bem Que o adversário tá aqui do meu lado Amigo Se acostuma a falar da história do Johnny quando tu fizer o Puma Eu tô fazendo agora Se cê tá fechando os seus olhos, truta, vai embora Aê Pode avisar a porra do dragão Que na selva de pedra quem passa aqui é o Leão Essa é a roubada que falou que o Johnny é aposentado Cê é um babaca, você é uma fraude Olha no olho do aposentado, ganha igual em seguida Que eu faço aposentado, cê não faz no out Olha o marquisto, me entristece Nossa, cuidado, esquece Rapaziada, vai ficar revoltado, ele se estremece Vamos fazer um remedinho pro revoltado do INSS Calma, fica tranquila O INSS sei que tem vários na fila Um salve pra Jesus, que carregou a cruz Mas cê vai ser picotado e só vai pra fila do SUS Vou mandar salve para Jesus, depois que eu ganhar a aldeia Não manda salve não, Judas não tá na Santa Feia Verdade, você não tá aposentado, cê ainda rima no beat Quem tá aposentado foi cozado em Main Street Puta que o pariu, você já viu alguém se aposentar aqui no Brasil Meu mano, você não tem classe Dê uma olhada pra ter falado do Prado pra ver se você passava de fase Eu quero saber muito mais do que seu nome Quero saber se aqui você sou consome Vai ficar nos pés, cê é o camisador dentro do campo Quero saber quando com o microfone Aí eu quero ver tudo que você fala Aí eu quero ver se arma você dispara bala Porque eu sei que você não é inteligente Pelo jeito seu parceiro já tá de cabeça quente Né não, irmão? Então é melhor você respirar Que eu tenho muita rima na sua brinde pra soltar Sabe por quê? Meu rap é ácido Quer ganhar de mim? Não faço o suficiente Faço o máximo Faço o máximo, cê é o canalha Ele tá de cabeça quente Pra botar fogo em batalha Então vai ver se atentar comigo Sinceramente, aqui você tá perdido Camisa 10, sou o Constantini Tô me cantando, eu tô camisa 9, sou o atinheiro do time Sinceramente, não encaixa Eu não sou 10, pode jogar a 9, abaixa Botar fogo em batalha na pista Não, botar fogo em ser que tá time racista Por isso que agora eu não tive amor Fazendo gato preto com o tequinha Olha no olho e vai pro inferno Rapaziada, é claro que eu tô de cabeça quente Mas eu vim aqui fazer o cristal de presente Sabe por que eu tô de cabeça quente? É quando acisa que o Matri gritou na minha mente Cês não partiu do seu encravizado Cê achou que você foi meio esforçado? Sai da minha frente arrumado Siga de cabeça quente Eu tô de coração gelado Coração gelado Pode ter certeza que na rima eu te encerro É porque aqui eu já prospero Eu sou o Scorpion E a sua rima sempre é subterno Pode crer, mas não vai rir Scorpion que nunca gritou nem um guerrô Me rir, não tô entendendo Nunca corra inteligente Subseram por isso que cê congela na minha frente Tá de coração gelado O vacilão, coração congelado Não bombeia coração, o sangue congelado Ele é o Mané, Scorpion Major R.D. é que não tem Nossa, mas de calma Nossa Aplausos Aplausos Aplausos